Fala galerinha inscrita do canal Criador Monte Carlo Hoje a gente vem fazer um novo vídeo aí falando sobre as mutações que a gente tem aqui no plantel Foi uma sugestão aí dada pelo amigo Jonathan do Criador JC, um grande amigo e parceiro Se vocês puderem também assistir os vídeos dele lá no canal Se inscrever, curtir, tem conteúdo bacana lá E agora a gente vai falar um pouco sobre essas mutações que a gente tem aqui Pessoal, antes da gente começar o vídeo, eu gostaria de pedir para vocês aí Se vocês gostarem do vídeo, vai lá, se inscreve no canal, compartilha Assista o vídeo até o final, ativa o sininho, curte, deixa um comentário Isso é muito importante para a gente pessoal, para a gente estar podendo fazer novos vídeos Então vamos lá pessoal, eu vou começar aqui Eu vou começar pelo casal de Arlequim que eu tenho aqui Que acabou até que entrou no Ninho Acho que estão querendo iniciar a postura Aqui pessoal, eu tenho uma fêmea, uma fêmea reverso Uma fêmea reverso, cara branca, canela Ela só tem duas pintinhas na costa, nas costas dela não vai dar para mostrar E eu estou com um filhote filho dela aí, um CBR Lake cinza E o outro filhote que está aí no Ninho pessoal, não está dando para ver Ele é um pérola cara amarela, que não é filhote deles É um filhote adotivo Tá pessoal, vou fechar aqui Aqui tem o macho dela pessoal, é um macho CB Arlequim Cara branca cinza É um cara branca cinza Não é um reverso pessoal, é um Arlequim porque ele tem essa mancha no peito E uma mancha no rabo lá, o pessoal confunde muito O reverso com o Arlequim Vale ressaltar pessoal, que todo reverso é um Arlequim Mas nem todo Arlequim é um reverso Manchou a face, a cara Manchou o peito, manchou o rabo Descaracteriza o reverso Passa a ser apenas um Arlequim E eu vejo bastante o pessoal aí postando Ah, eu tenho um reverso Quando você vai ver, está com a face suja, o peito sujo Enfim, descaracterizou o reverso Passa a ser apenas um Arlequim Esse Arlequim aqui, ele está com um topete pequeno aí pessoal É porque a fêmea arranca Quando eles estão entrando em fase de postura, ela arranca o topete dele O topete dele é bem bonito, mas agora não está mostrando Aqui do lado aqui pessoal, a gente tem um macho CB Arlequim, prata recessivo Ele é um prata recessivo, não sei se vocês conseguem ver o olho dele aí O olho cereja E aqui a gente tem uma fêmea CB Arlequim, pérola cinza E estou fazendo os portadores com eles pessoal Esse aqui é o primeiro filhote a sair no ninho Ele está com a carequinha aí Porque os pais estão arrancando penas para ele sair, para poder entrar em postura Mas já é um filhote bem bonito, é um Arlequim também Saiu sujo, mas já é um portador de prata Já é um começo para o meu trabalho aqui, para dar continuidade no meu trabalho Os outros dois filhotes deles pessoal estão aqui Os outros dois portadores de prata também São dois portadores Temos aqui um CB Arlequim, pérola cinza E um CB Arlequim, reverso, acimeto Ai demais, mas esse seu aí não é um clear? Não, não pessoal, não é Não é um clear porque ele tem uma pintinha na asa Ele tem uma pintinha na asa, vou mostrar para vocês Se eu consigo mostrar Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês pessoal Está aqui galera, ele tem essa pinta na asa Então ele não é um clear, ele tem duas asas escuras Ele é um CB Arlequim, reverso, assimétrico Está com a carequinha também Mas já é uma ave que já tem uma marcação na asa Se estivesse nas duas asas Ele seria um CB Arlequim reverso Reverso, simétrico, mas não é, é assimétrico Simétrico se tivesse uma simetria, lógico Se fosse simétrico nas duas asas Aqui embaixo pessoal A gente tem um CB cinza padrão, né É um CB bem bonito também Ainda não consegui tirar filhote Mentira, tirei um filhote dele já Tirei um cinza E aqui a gente tem uma fêmea Cinza canela Cinza canela não pessoal, desculpa Uma fêmea cara amarela canela Porta Arlequim porque tem várias manchas no corpo Mas já é uma fêmea bonita A bochecha dela já é bem Vocês conseguem ver aí Bem, tonalidade bem escura, né E esse casal aqui pessoal É para mim tirar pet Tá, é um trabalhozinho que eu faço para tirar pet Eles estão com dois filhotes aqui Né Estão com dois filhotes Porém não são filhotes deles Tá São filhotes de um outro casal Outro casal que está lá em cima Como eles botou e não encheu Eu botei para chocar Dois ovos para ele chocar É um CB É um cara amarela cinza Né Macho Autossexado E aquele ali provavelmente vai ser Um cara amarela Arlequim Se for pérola Que eu estou achando que é pérola Provavelmente será uma fêmea autossexada Aqui do lado pessoal Né Tem os casais xodó Aqui Né Que é um Casal macho Cara amarela Cinza cara amarela E uma fêmea Cinza cara amarela Esse é um dos meus melhores casais Aqui para criação Né Tem um pote bacana Tem um macho Tem um pote bacana A fêmea é muito maior que ele Né Então é um casal xodó meu aqui Cria muito bem os filhotes E eles são ama Tá Desses dois filhotes aqui Né Um Saiu do ninho hoje É um Pastel face ali pessoal Tá no fundo Pastel face Furro bronze E um CB arlequim Portador de prata recessivo Tá Eu faço o manejo aqui dos ovos pessoal Para nascer tudo igual Né Para não correr risco de perder filhotes E aqui no ninho ainda ficou Hum Ficou ainda um CB Arlequim cinza Portador de prata recessivo também Né Que não é filho deles É filho de outro casal O casal lá de cima Que eu mostrei para vocês No instante E aqui no fundo aqui No áudio deve ter saído aí O meu filho brigando com a minha cachorrinha Né Mas enfim Aqui embaixo pessoal Né Tá no ninho Né É um outro casal Cara amarela cinza E fêmea cara amarela cinza Tá Que são aves que eu utilizo Para realizar o meu trabalhozinho aí Na mutação cinza Aqui pessoal Eu tenho Um casal Pérola cara amarela Né Eles são ama também Desses três filhotes Tá São três filhotes Um casal É Um casal pérola Eles não acasalaram até hoje Eles não acasalaram Nunca acasalaram Porém Tinha muito bem os filhotes Os filhotes que tem aqui pessoal É um Um pastel feixe cinza Né Um clear Um Um clear E um cederla aqui Que eu acho que a cima Tá lá em cima dele Esse casal também Deu muito bom Né Nunca acasalou Mas deu muito bom Para tratar Então Para mim não é Casal descarte Tá Eu não descarto aves Que por não encher ovos Para mim não serve Serve sim Né Desde que cuide bem dos filhotes Aqui pessoal Eu tenho um outro casal É Um macho Cara amarela Pérola Canela Né Já perdeu praticamente Todo o perolado Ele tem um topete bacana Um corte bacana E uma fêmea cinza Cara amarela Né Eu aqui Particularmente Gosto muito De cinza cara amarela Por que Você quer melhorar A sua mutação Que você tem aí Que seja Fugo Prata recessivo Enfim Volta no cinza Tá Volta no cinza Por eles serem os primários Né Eles são mais fortes Tem uma genética mais forte Né E essa genética Lógico que virá passar Para os seus filhotes Tem Aqui tem dois filhotes deles Né Que é um Arlequim Pérola Fêmea auto-sexado E um cinza cara amarela Macho Auto-sexado Né Então esses dois Eu já sei que é um macho E uma fêmea Aqui do lado Eu tenho mais um Cinza cara branca Tá pessoal Esse cinza cara branca Não enche ovo Já foram Quatro Cinco ninhadas Aqui comigo E não enche ovo Porém Eu uso de ama Junto com a fêmea Que vai sair do vinho lá Uma fêmea Cebeíno Né Ele não enche Ela bota Ele choca muito bem Porém Não enche ovo Aí tá aqui cuidando De um filhote Um lutino Um lutino cara amarela Não é filho dele Mas já tá bem grande Logo logo já sai do vinho também E aqui pessoal Esse casal É um casal Um macho É um Cara amarela Né Um reverso cara amarela Canela Né Já tem uma boa marcação Um topete bonito Bochecha bacana Né Eu não consegui tirar filhote Com esse casal ainda Pessoal Né Agora A fêmea tá aqui Chocando É uma fêmea Cara amarela Né Arlequim Ela é bem grande Tem um porte bacana Né E eu tô Querendo tirar Reverso desse casal Lógico Né Que reverso É uma caixinha de surpresa A gente nunca sabe O que vem Né Mas eu já fiz ovoscopia Né Os ovos estão galados E vamos esperar aí Futuramente Pra ver os resultados Aqui pessoal Eu tenho Tenho um casalzinho novo Né Ainda O macho É um CB CB cinza Tá fazendo muda Tá começando a pintar A face lá Né Tá com o rabo Tudo quebrado Porque filhotes São assim Né Eles destroem E uma fêmea cinza Cinza CB também Porta arlequim Porque vocês podem ver aí Que tem mancho de arlequim Né Na cabeça É um casal pessoal Pra mim Pra mim trabalhar No final do ano Né São jovens Eu não coloco ninho Pra aves com menos de um ano Né Fêmea eu prefiro Após um ano e dois meses Né Que já vão estar bem preparados Já vão estar Prontos para reproduzir E aqui pessoal Eu tenho um casal Macho CB Cara branca Né E fêmea pastel face Fêmea pastel face Vocês conseguem ver a bochechinha dela lá Pessoal Mostrar pra vocês Né Esse casal aqui me deu quatro pastel face Tá Como mostrei pra vocês Estão com os dois Estão com os casais amas ali Um povo bronze E um cinza Pastel face E mais dois PF aqui Tem mais dois filhotes aqui Né Que são Mais um PF Fulvo bronze E outro PF Fulvo bronze Eles me deram Quatro filhotes pastel face Na primeira ninhada Sendo três Fulvo bronze E um cinza E esse filhote aqui É um cinza cara amarela Né Ele é filho do meu casal Cinza cara amarela Provavelmente vai ficar no plantel Pra continuar aqui O meu trabalho Então é isso pessoal Eu mostrei um pouco Das minhas aves aí Espero que vocês Tenham gostado Né Peço aí Que quem puder Me ajudar Curtir Compartilhar Assistir o vídeo Até o final Né Deixe seu comentário Se você gostou Não gostou E mais uma vez Muito obrigado pessoal Isso é um pouco Da minha criação Então é um pouco Tchau 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 Obrigado.